Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5, eu vou mostrar a configuração para vocês, tá? Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, já vou tirar a fonte aqui e testar na bateria e lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado mas nesse caso foi colocado uma bateria nova, aqui está a bateria velha, tá? Vai junto, e aqui está a bateria nova, foi colocado nele. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-M480, primeira geração, 2.67. 4GB de memória DDR3, sistema operacional 64 bits. O HD de 320, com gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui. 2 horas e 56 minutos. 95%, 95%. Bateria nova, lembrando. Agora vamos testar o YouTube. Vamos testar o YouTube. O gerenciador é bem rápido mesmo. Agora eu vou estar mostrando o visual para vocês. O aparelho aqui é a parte interna, está bem conservada a carcaça, o teclado, só que está com marca de usado, mas tudo funcionando normal. Nenhuma tecla apagada, nem nada, só marca mesmo de uso. O restante da carcaça está muito bem conservado. Vamos dar uma olhadinha na parte externa. Aqui está a parte externa dele. Também bem conservado, não tem nenhuma marca. Para não dizer que não tem nenhuma marca, tem só esse detalhezinho aqui. Do restante, não tem mais nada que eu notei. Então, aqui a gente tem a fonte, gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória. Na frente aqui não tem nada. E aqui a gente tem fone de ouvido, entrada SATA, rede e VGA. Lembrando, esse modelo não tem HDMI. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, o modelo do aparelho é esse daqui. Eu vou deixar a descrição do produto abaixo do vídeo. Se você gostou do produto, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhada no meu canal. Tem bastante notebook disponível. E aproveita, se inscreve no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado. Obrigado por enquanto, até a próxima.